Irmão, minha irmã, nós precisamos nos arrepender, o diabo é o acusador, ele acusa, ele te lembra, ele te acusa, ele lembra Mas o Senhor quando eu me arrependo, ele esquece aquilo que eu fui e ele só consegue ver aquilo que eu sou, está entendendo igreja? Muitas pessoas não são por conta de se moverem ainda no que foram, mas Deus fala assim, olha, não me importa mais o que você foi Eu quero que você entenda quem você é, você é filha, você é filho e através da sua vida, por toda a região, saberá que Jesus Cristo É o Senhor dessa igreja, da minha vida, das nossas vidas, em nome de Jesus, virão pessoas, se prepara, meu irmão Você não crê? Vem pra cá, vem pra cá, é aqui que tem o lugar, meu irmão, porque você vai começar a ver Se você precisa ver pra crer, vem pra Lagoinha, meu irmão, você vê o tudo quanto Deus fará e nós veremos em nome de Jesus Mas você que crê, você já está vendo, você que crê, você vai ser usado em nome de Jesus, está entendendo?